Daqui pra frente o erro não é mais permitido. Corinthians entra na fase eliminatória da Libertadores da América sem nenhum mistério na escalação. Emerson, o titular está suspenso. Mendoza, que seria opção, também foi expulso no último jogo. Mesmo assim, o substituto foi definido ainda no Brasil. Luciano estará em campo. Guerreiro recuperado de dengue também. Sem dúvidas sobre quem entra em campo. O Corinthians teve duas semanas para descansar, se preparar e mostrar que está forte novamente. Fazer aquilo que a gente já fez no começo do ano. A gente perdeu um pouquinho, mas agora é hora da retomada. É hora de voltar ao padrão que a gente vinha atuando. Então é fazer aquilo que a gente vinha fazendo há dois, três jogos atrás. O time que encantou no início da temporada quer voltar a jogar bem. O Guarani, daqui do Paraguai, que se prepare. O Corinthians quer provar que tudo voltou a ser como era antes. Antes mesmo de entrar em campo, Elias já tinha motivos para comemorar. Elias, Corinthians. Convocado para a Copa América, ele deu entrevista e está feliz da vida. Nessas competições que você garante uma vaga para o objetivo maior, que é a Copa do Mundo. O treino no Defensores del Chaco foi liberado para a imprensa apenas por 15 minutos, em posição do Guarani. Não foi nenhum pedido de Tite, mesmo porque o time não tem dúvidas. Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Fábio Santos. Ralf, Elias, Jadson, Renato Augusto, Luciano e Guerreiro. Aliás, o atacante peruano é assunto constante aqui no Paraguai. Teve até a brincadeira de que na lista de Dunga para a Copa América, faltou um nome. Guerreiro. Quase não tem nenhum centroavante hoje, né, atuando a nível top. E até o Renato Augusto falou, acho que o único centroavante que eu convocaria se fosse brasileiro, Paulo. Então, mas ele vai ser adversário, né. Já falei para ele que a amizade acaba um dia antes da partida contra o Peru. Não, não vou machucar porque a gente precisa dele aqui, mas a gente vai dar uma chegadinha mais junto. Marcar gol fora de casa é decisivo na fase eliminatória da Libertadores. Para isso, o Corinthians aposta em Paulo Guerreiro. Da Dengue, todo mundo já sabe que ele está recuperado. Agora, resta saber se a vampira de Assunción não fez mal ao atacante. Para quem não viu, vale repetir. O ataque a Guerreiro no desembarque do time? Sim, ontem ela voltou. Ficou distante do atacante porque os torcedores não entraram no treino. Mas agora, ela vai se apresentar. Será noite de lua cheia? Vai ter guerreiro em campo. Os corintianos esperam que o Guarani seja mordido pelos gols do peruano.